Queridos amigos e irmãos, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Os dois santos, Pedro e Paulo, plantaram a igreja neste mundo, regaram-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram os amigos de Deus. Pedro e Paulo são chamados as colunas da igreja, isto é, os líderes, os chefes, e eles os são. Primeiramente porque são apóstolos, isto é, são testemunhas do Cristo morto e ressuscitado. Sua pregação plantou a igreja que vive do testemunho que eles deram. Pedro, discípulos da primeira hora, seguiu Jesus nos dias de sua pregação. Recebeu do Senhor o nome de Pedra e foi colocado à frente do colégio dos doze e de todos os discípulos de Cristo. Generoso e ao mesmo tempo frágil, chegou a negar o mestre. E após a ressurreição, teve confirmada a missão de apacentar o rebanho de Cristo. Pregou o Evangelho e deu seu último testemunho em Roma, onde foi crucificado sob o imperador Nero. Paulo, não conhecera Jesus segundo a carne, foi perseguidor ferrenho dos cristãos até ser alcançado pelo Senhor ressuscitado na estrada de Damasco. Jesus o fez apóstolo. Pregou o Evangelho incansavelmente pelas principais cidades do Império Romano e fundou inúmeras igrejas. Combateu ardentemente pela fidelidade à novidade cristã, separando a igreja da sinagoga. Por fim, foi preso e decapitado em Roma, sempre sob o imperador Nero. O discípulo digno do seu mestre é aquele que o ama tanto ao ponto de identificar-se com ele, trabalhando como ele, vivendo e morrendo como o Senhor. A fé profunda de Pedro em Cristo o capacita para ser pedra e receber as chaves do reino. Paulo, o gigante da evangelização, trabalhou sustentado pela graça, comunicando aos povos a vida de Cristo. O que nos encanta nestes gigantes da fé não é somente o fruto de sua obra tão fecunda. Encanta-nos igualmente a fidelidade à missão. A palavra de Paulo, as palavras dele, servem também para Pedro. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ambos foram perseverantes e generosos na missão que o Senhor lhes confiara. Entre provações e lágrimas, eles fielmente plantaram a igreja de Cristo como pastores solícitos pelo rebanho, buscando não o próprio interesse, mas o de Jesus Cristo. Não largaram o arado, não olharam para trás, não desanimaram no caminho. Ambos experimentaram também, dia após dia, a presença e o socorro do Senhor. Paulo, como Pedro, pode dizer, Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. Ambos viveram profundamente o que pregaram. Pregaram o Cristo com a palavra e a vida. Tudo dando por Cristo. Pedro disse com acerto, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Paulo exclamou com verdade, Para mim viver é Cristo. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Dois homens, um amor apaixonado, Jesus Cristo. Duas vidas, um só ideal, anunciar Jesus Cristo. Em Jesus, eles apostaram tudo. Por Jesus, gastaram a própria vida. Da loucura da cruz e da esperança da ressurreição de Jesus, eles fizeram seu tesouro e seu critério de vida. Finalmente, ambos derramaram o sangue pelo Senhor. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Eis a maior de todas as honras e de todas as glórias de Pedro e de Paulo. Beberam do cálice do Senhor, participando dos seus sofrimentos, unindo a Ele suas vidas até o martírio, lá em Roma, para serem herdeiros de sua glória. Eis porque eles são modelo para todos os cristãos. Eis porque celebramos hoje, é com alegria e solenidade, o seu glorioso martírio junto ao altar de Deus. Que eles intercedam por nós na glória de Cristo, para que nós sejamos fiéis como eles foram. Hoje, também nesta solenidade, nossos olhos e corações voltam-se para a igreja de Roma, aquela que foi regada com o sangue dos bem-aventurados Pedro e Paulo, aquela que guarda seus túmulos, aquela que é e será sempre a igreja de Pedro. Alguns loucos dizem, deturpando totalmente a Escritura, que ela é a grande prostituta, a Babilônia. Nós sabemos que ela é a esposa do Cordeiro, imagem da Jerusalém celeste. Conhecemos e veneramos o ministério que o Senhor Jesus confiou a Pedro e seus sucessores, em benefício de toda a igreja. Ser o pastor de todo o rebanho de Cristo é a primeira testemunha da verdadeira fé naquele que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabemos com certeza que a missão de Pedro perdura nos seus sucessores em Roma. Por isso, nesta solenidade, a missão de Pedro é exercida pelo Papa Francisco. Ao Santo Padre vai nossa adesão filial por fidelidade a Jesus, que o constituiu pastor do rebanho. Não esqueçamos, o Papa será sempre, para nós, o referencial seguro da comunhão na verdadeira fé apostólica e na unidade da Igreja de Cristo. Quando surgem como ervas daninhas tantas e tantas seitas cristais e pseudo-cristais, nossa comunhão com Pedro é garantia de permanência seguríssima na verdadeira fé. Quando o mundo já não mais se constrói nem se regula pelos critérios do Evangelho, a palavra segura de Pedro é, para nós, uma referência segura daquilo que é ou não é conforme o Evangelho. Rezemos hoje pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Que Deus lhe conceda saúde de alma e de corpo, firmeza na fé, constância na caridade e uma esperança invencível. E a nós, o Senhor, por misericórdia, conceda permanecer fiéis até a morte na profissão da fé católica. A fé de Pedro e de Paulo, pela qual, em nome de Jesus, Cristo, Filho do Deus vivo, os santos apóstolos derramaram o próprio sangue. Senhor, nós vos louvamos porque nos concedeis a alegria de celebrar a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, teu Filho, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. E hoje, testemunhas fiéis de amor ao vosso reino, e associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração como nossos intercessores junto de vós, a quem pertencem a honra e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.